E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vídeo de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre dados pessoais de moradores, você que mora em condomínio. Então assiste esse vídeo que é muito importante. Gente, enquanto você assiste a nossa vinheta, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, manda para um amigo e volta para ouvir o que eu tenho para falar sobre isso. Eu já venho. Pois bem pessoal, nós temos a LGPD. Nossa, o que é isso? Lei Geral de Proteção de Dados. O que fala a LGPD em relação aos condomínios? Ela não fala algo específico, mas o que eu queria explicar é o seguinte. O condomínio detém o dado pessoal de um monte de gente. Tanto das pessoas que moram no condomínio, quanto das pessoas que vêm no condomínio fazer uma visita, quanto dos prestadores de serviço. E esses dados, eles têm que ficar protegidos. Eles não podem ser repassados. Então, se você mora num condomínio e liga lá na portaria, ah, eu queria o telefone do fulano. O morador, o trabalhador lá, o prestador de serviço, não vai poder dar esse telefone. Não vai. Por quê? Porque é um dado pessoal protegido. Então, ah, mas eu preciso. Tá, então o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com aquela pessoa e falar, olha, fulano de tal, da casa tal, está querendo o seu número. Posso dar? Daí, se essa pessoa aqui falar, pode, aí beleza. Aí ele dá o número. Mas fornecer sem autorização do outro, não pode. Por quê? Porque a gente tem a lei geral de proteção de dados. E o condomínio tem a obrigação de proteger esses dados, cuidar desses dados, deixar com que eles fiquem seguros e não caem na mão de qualquer pessoa. Tá bom? Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.